Produção e apresentação, Lisete Freles. Olá, este é o programa Empreender com Sucesso. Estamos iniciando mais uma edição e já estamos ao vivo na live do Empreender com Sucesso. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo do celular, pela página da Rádio Membuí ou então pelas ondas do rádio para mais de 50 municípios. E além disso, agora a Rádio Membuí também tem o seu Instagram, assim como o Empreender com Sucesso. Vai lá e siga. Siga as duas, pode seguir a Rádio Membuí e o Empreender com Sucesso. E o Empreender, ao final do programa, posta live e logo após, no outro dia, você vai poder já acessar no YouTube. E se você bater o sininho lá, tocar o sininho, curtir lá no YouTube, você vai receber todos os dias os avisos dos vídeos e dos temas que você vai ter para assistir. Este programa, então, é produzido e apresentado por mim, Lisete Freles, produtora e apresentadora. E tendo como equipe, hoje, Diego Fachini no áudio, coprodução de André Campos, produção de mídias sociais e design de peças gráficas, Elias Modesto, lá do estúdio em São Paulo. Qualquer coisa que alguém precisar, tenho como passar o contato do Elias. Uma empresa aí já me pediu o contato do Elias, que o Elias faz um trabalho excelente. E também com o apoio de gerência de jornalismo de Tiago Nunes. E da direção da emissora, Cláudio Zappi, Alcides Henrique Zappi, Jôni Cleirosa e também o Cláudio Albert. Empreender é acreditar. E o nosso pensamento de empreendedorismo, de fé, para essa sexta-feira, é de um livro que você não pode deixar de ler. Que diz o seguinte, quem fala é Carlos Alberto Sucupira. Qual é a primeira coisa a fazer para abrir um negócio? Preocupe-se com o seu plano de negócios, mas não fique obcecado por ele. É um documento importante para montar a empresa. Mas montar uma empresa vai muito além disso. Sem contar que boa parte dos negócios contados neste livro, Nasceu Sem Plano de Negócios. Então ele diz a seguinte frase, que fica para você refletir. Precisa ter foco para realizar o sonho. Muitas vezes vejo pessoas com sonhos muito bacanas. Se perderem porque querem concretizá-los de uma só vez. Tem que ser feito aos poucos. Você tem que ter um sonho, transpor os obstáculos, Mas é preciso racionalizar tudo isso. No dia a dia e dividir em etapas. Do contrário, você acha que resolveu tudo e se acomoda. Esse livro, então, fica a dica desse final de semana. Como fazer uma empresa dar certo em um país incerto. Fica essa dica aí de leitura para você que está nos acompanhando aí. Esse livro aqui é da editora Campos, né? Mas são conselhos e lições de 51 dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil. É um projeto do Empreender em Deavor. Então, vale a pena você ler esse livro. Porque são 51 lições aí de empreendedores. Vou deixar aqui até para o pessoal poder visualizar o livro que a gente indicou hoje. São nossos apoiadores na noite de hoje. Brita Pinhal, Clínica de Estudos Eureca, Centro Ótico, Ótica e Joalheria. O show Zé Neto e Cristiano, o show mais esperado dos últimos tempos, vai aterrissar em Santa Maria, no Shopping Praça Nova. Vai ser no dia 17 de março, com a realização da Morfine Produções. Davante Odontologia e Implantes, uma odontologia de excelência. Belhari, adquira o creme facial Revela. Você vai se surpreender e surpreender com os resultados. Revela creme facial de regeneração celular profunda. Fale comigo que eu lhe encaminho o produto. A AGA Credit, certificação digital Serasa. Em breve, novidades aí na AGA Credit. Dr. Diego Rumof, meu cardiologista. Comece e termine bem o seu dia. Pratique atitudes saudáveis e positivas na sua vida. Consulte horário no 3317-3213. Saúl Souza Imóveis, comprar, vender, alugar, investir. Saúl Souza Imóveis, negócios imobiliários com segurança e rentabilidade. 3028-2759. E a construtora Jobim. A construtora Jobim agora é uma administradora de imóveis. Mas imóveis exclusivos da construtora. 3-19-40-40. Então você pode entrar em contato. E todos os nossos apoiadores, os nossos consultores. Hoje nós vamos ter mais um deles. Nós tivemos, hoje, aliás, temos dois. Temos Snara Amaral e temos também, hoje à noite, o Cristiano Cerezer. Então você vai acompanhar, todos os dias você acompanha um dos nossos convidados, que é parceiro aqui da nossa bancada. Um abraço para o pessoal do grupo LCD SYNC, que nos acompanha e que tem uma equipe fabulosa. E se você ainda não viu o áudio e vídeo que a gente postou lá na página do Empreender, que a gente fez com o pessoal, vale a pena você ver o exemplo do trabalho que eles realizam. Trabalho de excelência com o seu time de funcionários. E, então, já estamos ao vivo. Você já pode mandar aí o seu recadinho. Pode, então, já mandar e conversar conosco aqui, para que a gente possa, então, já fazer o registro dessas informações. E, antes dos nossos convidados chegarem, tem muita gente esperando para saber sobre os prêmios do evento, do aniversário da rádio, que foi um sucesso. Mas, antes disso, nós vamos ouvir a mensagem da nossa deputada federal, Lisiane Baier. Nesse dia especial, quero, juntamente, de todos os ouvintes, parabenizar a rádio Inembuí, pioneira na nossa querida Santa Maria, completa seus 77 anos de atuação. Sabemos que os tempos mudaram e adaptaram-se à modernidade. Muito ouvimos sobre a tese de que o tempo do rádio estaria acabando, primeiro com o surgimento da TV e depois com o aparecimento da internet. Porém, o rádio continua a evoluir, mesmo na era digital, oferecendo confiança e credibilidade para o ouvinte. Por isso, para mim é um grande prazer homenagear mais um ano de existência dessa grande rádio. Seja na informação, na utilidade pública, no lazer, na cultura difundida ou na transmissão de mensagens, a rádio Inembuí sempre cumpriu sua missão e segue construindo uma linda história junto aos gaúchos. Parabéns pelos seus 77 anos de atuação. Um grande abraço da deputada federal, Lisiane Baier, a toda a equipe e ouvintes. Olha, essa foi a mensagem da deputada federal, Lisiane Baier, e que mandou aí no dia do aniversário da rádio. Também postamos na página do Empreender com Sucesso, na página da rádio Inembuí, para que todos pudessem acompanhar. E também postamos da sua irmã, a deputada estadual, estreante, Franciane Baier, também uma parceira aqui, e é aqui da região central do Estado. Mas vamos aproveitar, então, para passar a lista de brindes que você pode retirar a partir de segunda-feira. E vou dar as dicas aqui dos brindes que tem que pegar nas lojas. Então, vamos lá. O que o pessoal hoje já estava procurando, mas é que como muitos são em lojas, então nós já vamos aqui passar para que você possa acompanhar, tá? Um rodízio de churrasquinho com acompanhante da cantina dos churrasquinhos, Guacira Nunes. A partir de quarta-feira, Guacira, pode ligar lá e reservar. Tem que levar a identidade para se apresentar lá. Vamos lá. Um corte de cabelo com escova e botox da cabeleireira Luana Gonçalves Herr. Maria de Lourdes Reis. Maria de Lourdes Reis pode ligar lá para o Salão La Femme, agenda lá a partir de terça-feira, Salão La Femme. Um corte de cabelo com escova também do Salão La Femme, L da Souza Rodrigues. Também a partir de quarta-feira pode, aliás, de terça-feira pode agendar lá no Salão La Femme. Um brinco de quartzo rosa banhado a ouro 18 do Shopping das Pedras. Você pode retirar lá a partir de segunda-feira no Shopping Praça Nova. Um kit de caneca personalizada da Casa Sul Imobiliárias. Você pode retirar a partir de segunda-feira aqui na Rádio Membuí Danilo Brum. Um kit com caneta, isso já foi recarga de gás da Tavares Gás, que foi a Lourdes Lencina. A partir de segunda-feira, apresentar o seu documento de identidade e pode lá retirar. Canecas personalizadas do Empreender com Sucesso. Lúcia Leandro Trindade pode retirar aqui na Secretaria da Rádio segunda-feira. Luiz Fernando, não se tem o sobrenome, mas é 99148957. O Luiz Fernando também ganhou, então, a caneca personalizada, retirar na Secretaria aqui da Rádio Membuí. Livros, Isadora Araújo Flores, Cassiano Pérez e Zaira da Cruz, a partir de segunda-feira aqui na Rádio Membuí. Camisetas da Nativa, Volnei Oliveira, Brinde Santa Maria, Vera Ortiz Braga, Marili Terezinha Bueno, retirar na Secretaria da Rádio segunda-feira. Agendas da Nativa, Gilson Leandro Medeiros, Jussara Teixeira, Eliane Castro de Melo, Gabriele Saraiva e Nara Brasil. Também retirar na Secretaria na segunda-feira. Limpezas de pele, Paola Torres Reis, Ângela Silva, Arlete da Laposa, Lígia de Almeida Marques e Elaiza Pires. Segunda-feira, a ACMOS vai entrar em contato com vocês para agendar a limpeza de pele. Cadernos Eureca, Jamile Pérez e Lene Estivalete. Vacina, a Pneumo 23, que é para adulto, pode ser para o Gilvão, ou pode ser para o pai, ou para a mãe, enfim, lá na Imune Clínica de Vacinação, anexo ao Hospital de Caridade. Pode chegar lá e falar com a Thay Belli. Vamos ver, que mais? Cinco agendas da rádio, já falei. As agendas da Rádio Membuí. Ronei Schuster, Eri Fragoso Martins, retirar na rádio. Duas facas, Rádio Nativa. Ieda Barcelos, Ascioli e Marques Júnior. Retirar segunda-feira também. Tábua com faca para churrasco, Rádio Membuí. Lourdes Dallalana, também na Secretaria da Rádio. Duas canecas térmicas da Rádio Membuí. Maria Quevedo da Cruz. E Vera Moreira da Costa, segunda-feira na Secretaria da Rádio. Um diagnóstico empresarial da empresa ARH-T, Soluções Empresariais Integradas, Getúlio Moraes Júnior. O pessoal vai entrar em contato. Um vaso pintado à mão da arquiteta Lígia Marques. Tanise Souza de Sales. Retirar aqui, a Lígia está viajando. Quando ela voltar, vai deixar o vaso aqui. Uma cachaça artesanal, Peral Velho da Casa Círculo. Rodrigo Vargas, já retirou. Vamos ver o que mais. Os CDs da Nativa. CDs da Nativa. Retirar segunda-feira na Rádio Membuí. Carla Cristina Simões Santos. Ascioli Marques... Opa, Ascioli não, Ascioli já ganhou. Carla Cristina Simões Santos. Luciane Marques, Gabriel Moreira da Costa, Denise Pérez, Tiago Martins da Luz, Professor Darcy Machado, Aline Indaia Flores, Maria Helena Picolini, Rosa Ângela Bonato e Gilvane Dallaporta. Esses CDs também segunda-feira na Rádio Membuí. Então, a partir de segunda-feira, você já pode estar retirando aí o seu brinde que você ganhou no aniversário da Rádio Membuí. E nós já estamos ao vivo aqui na live do Empreender com Sucesso. Você pode nos acompanhar. Já estamos com o Cláudio Dornelis, que está aqui. Boa noite, amigo. Um abraço para a minha querida empresária Patrícia Fumagalli. Verdade, né? Cláudio Dornelis. Grata surpresa que vocês já se conheciam e se reencontraram devido ao empreender com sucesso aí depois de muito tempo. A Vera Ortiz Braga diz, obrigado, irei buscar aí. Claro, segunda-feira pode passar aqui, Vera, e retirar em horário da rádio aqui das nove até as onze e meia e das quatorze até as dezessete e trinta. Já está conosco o Tiago Martins Ferreira, a Senita Dias, o Glauber Matheus Priebe Bervaldi, a Irene Bittencourt, a Vera Ortiz Braga, a Eva Aparecida Agostinho, a Maristela Fonseca, o Gilson Leandro Medeiros, que também ganhou uma agenda, o Alberson Francisco de Medeiros Soares. Gilson, pegar segunda-feira aqui na Secretaria. Muita gente, então, nos acompanhando aqui já na nossa live e nós vamos divulgar uma vaga de trabalho aqui na cidade e na região, gente, que é uma baita de uma vaga. Se você está sem trabalhar e quer trabalhar, você pode, então, mandar o seu currículo, inscrever-se pelo site www.avato.com.br. É uma empresa de tecnologia de informação e redes de internet que está buscando profissionais para preencher as vagas na região. O que eles querem? Pessoas que pensem e sonhem grande. Pessoas como você. As vagas são para a contratação imediata e contam com os benefícios de vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, internet, telefone corporativo e outros benefícios. Então, inscreva-se no site www.avato.com.br. Olha, gente, uma baita de uma oportunidade e com muitos benefícios. Se você está sem trabalhar, aproveite, então, esse final de semana, acesse o site da Avato e vá lá e se inscreva no site da Avato para que você possa, então, estar participando aí da seleção para essa vaga aí que, como vocês viram, a contratação imediata, benefícios de vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, internet, telefone corporativo e outros benefícios. E, óbvio, mais o salário. Então, é uma baita de uma vaga, não dá para perder. Então, já fica aí esse recadinho da minha amiga Simone, aí também do Luiz, que é o gerente aqui da região, aqui. E a Simone, que é lá de Santa Cruz do Sul, a nossa marqueteira lá de Santa Cruz do Sul. Então, lembre-se e aproveite, então, para você poder, então, estar aí se inscrevendo se você está sem trabalho. E nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembo IFM. Uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos. Uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos. Nossa matéria-prima é o basalto. Nossa referência é a solidez nos negócios. Dr. Diego Rumo, cardiologista. Qualidade de vida é viver feliz. Alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade. No fone 3317-3213. Dr. Diego Rumo. Achei um novo jeito inteligente de aprender matemática. Eureka Clínica de Estudos. Claro, como não pensei nisso antes. Eureka Clínica de Estudos em Matemática. Compreensão de conceitos e procedimentos. Diferente de decorar fórmulas e regras. Ligue 3317-6669. Visite, conheça, pergunte. Na Duque 891B, bem na esquina com andradas. A compreensão, a criatividade e o entusiasmo levam à emoção da descoberta. Eureka Clínica de Estudos em Matemática. A construtora Jobim apresenta Jobim Administradora de Imóveis. Uma imobiliária exclusiva para locação e revenda de imóveis construídos pela construtora. A Jobim Administradora também vai administrar os condomínios dos edifícios assinados pela construtora. Isso garante condomínio mais barato, rapidez, eficiência e qualidade na manutenção dos edifícios. Jobim Administradora de Imóveis. Fone 3219-4040. Atenção você que sonha em fazer seu implante e tratamento dentário. A Clínica Davante traz para Santa Maria o maior evento de implante dentia da região. Mais de 25 profissionais envolvidos estarão atendendo em Santa Maria, Santa Cruz e Lajeado. Durante um grande plantão que ocorrerá no dia 9 de fevereiro. Tenha acesso a uma equipe que é autoridade no assunto com selo internacional em implantes dentários. Não perca essa grande oportunidade de melhorar sua qualidade de vida e diga adeus às próteses móveis. Garanta seu horário e agende sua avaliação no telefone 3347-7882. Serasa oferece em Santa Maria Certificação Digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit. Rua Alberto Pasqualini 56, sala 504, edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até três vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável? Como está sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visoto no Facebook ou Whats 999-16-1791. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Ótica em loja Outlet? Sim, em Santa Maria a inovação é o lançamento do Centro Ótico Outlet. A primeira, a única na região. Centro Ótico Outlet, preços econômicos, produtos de qualidade. Centro Ótico Outlet, uma nova proposta aos usuários de óculos de grau e óculos solares. Vale a pena conferir. Economia com preço e qualidade de fábrica. Centro Ótico Outlet, na rua Astro Gildo de Azevedo, número 31. O que é o ambiente básico? O que é a reprogramação quântica do ambiente básico? Onde se aplica esta técnica? Quais os efeitos esperados a partir desta técnica? Como as pessoas podem saber mais detalhes sobre esta técnica? Acompanhe respostas a essas questões com o Isnar Amaral. Especialista em análise de impacto e reprogramação quântica no ambiente básico. Todas as segundas e sextas-feiras, no programa Empreender com Sucesso, a partir das 19 horas. Em 2019, cuide das vibrações de energia no ambiente que você passa a maior parte do tempo. Empreender com Sucesso apresenta a participação de Tamara Souza Bizognin, CRP 07-26546, psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia jurídica, pós-graduanda em clínica psicanalítica. Doutora Tamara Souza Bizognin, consultório, na rua José Bonifácio, 2475, sala 18, próximo ao Caridade. Fone 99972-2902. E membro IFM. Uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Por que não um espaço para o empreendedorismo cívico-social? Visibilidade, capacitação, conexões profissionais, projetos sociais. Isso faz todo sentido. Conheça o método Mindfulness com Débora Denardi, pedagoga e mentora de transformação social. Método Mindfulness. Consciência e atenção plena. Criatividade, concentração, organização e realização. Venha experienciar no Insight Set Coworking Cívico-Social. Rua Benjamin Constant, 132701. Imóveis. A certeza com segurança é Saúl Souza Imóveis. Aluguéis e investimentos prontos ou em fase de construção. Imóveis rurais e urbanos. Consulte saulsousaimóveis.com.br. Você só tem a ganhar. Ou ligue Saúl Souza Imóveis, 3028-2759. Chance única. Últimas unidades do Residencial Bela Morada. Por R$ 190 mil até dezembro de 2018. Aproveite. Facilidade no valor da entrada. Financiamento garantido pela Caixa. Apartamentos com dois quartos, elevador, sacada com churrasqueira, garagem coberta, salão de festas e academia. Ótima localização. Na Niederauer, entre as avenidas Liberdade e Borges. Agende a sua visita pelo 3307-1232. Residencial Bela Morada. Escolha viver bem. Novo ano. Mostre em você o melhor do tempo. Belhari Cosméticos. Revela o creme facial de regeneração celular profunda. A magia acontece quando sua pele revela o seu melhor. Extrato de caracol. O creme inovador que acaba com imperfeições na pele. Sem manchas, sem rugas. Visite Facebook Belhari Cosméticos e adquira já o seu creme facial pelo fone 991-8282-8281. Resultados surpreendentes e visíveis na sua pele. Imembui apresenta o comentário de Getúlio Lázaro Moraes Júnior. Todas as segundas-feiras no programa Empreender com Sucesso. A análise de um especialista em mercado imobiliário. Aborda desafios e oportunidades em um cenário de competitividade e desenvolvimento. O comentário de Getúlio Lázaro Moraes Júnior. Todas as segundas-feiras no programa Empreender com Sucesso. Aqui na Imembui. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso. Com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no Empreender com Sucesso. Para os nossos apoiadores. Brita Pinhal, Clínica de Estudos Eureca. Centro Ótico, Ótica e Joalheria. Também Zé Neto e Cristiano. No show mais esperado, que vai acontecer no Shopping Praça Nova, no dia 17 de março. Numa mega estrutura. Com a realização da Morfine Produções. A Davante Odontologia e Implantes, que tem um trabalho de excelência. A Belhari Cosméticos, que tem o creme facial Revela, que é feito com a baba do caracol. Você vai se surpreender e vai se surpreender com os resultados. Se você quiser, pode mandar um recadinho na live. Que aqui no Empreender com Sucesso, a gente tem alguns cremes da Patrícia. Pelo preço super acessível, que é o preço que ela comercializa. Não tem nenhum valorzinho a mais. A GA Credit. Também doutor Diego Rumof, construtora Jobim, Saúl Souza Imóveis. O pessoal estava perguntando do endereço da LAFEME. Então, o salão LAFEME, para quem ganhou os cortes de cabelo, pode, então, ir na rua Professor Braga, 93, e o telefone é 3028-1313. 3028-1313. Não esquecendo de levar a sua identidade e marcar a partir de terça-feira. Salão LAFEME, tá? Então, telefone 3028-1313, para que você possa, então, ir lá e aproveitar, né, esse brinde que você ganhou aí, né, na festa de aniversário da Rádio Membuí. Aliás, foi um sucesso muito grande. E se você ainda não viu, vai lá na página do Empreender, acompanha, porque foi muito bacana. Depoimentos emocionados de profissionais que fazem o rádio, do nosso diretor-presidente, Cláudio Zappi, também do nosso superintendente, Alcides Henrique Zappi, também, Johnny Clay, Schieffelbein Rosa, né, e muitos demais, Fernando Adão Schmidt, pessoas que passaram por aqui, né, autoridades. Vai lá e assiste, ou então pode também já ir lá no YouTube, para você também poder assistir via YouTube. Mas, como todas as sextas-feiras, é o dia do nosso comentário do Pedro Henrique Zappi, vamos ouvir o comentário de Pedro Henrique Zappi. Boa noite, Lisete, a todos os ouvintes do programa Empreender com Sucesso. Hoje o tema do meu comentário é sobre políticas protecionistas, que é uma teoria que impõe medidas econômicas, visando a favorecer as atividades econômicas internas, reduzindo e dificultando a importação de produtos e a concorrência externa. O líder da bancada ruralista na Câmara dos Deputados, Alceu Moreira, do partido MDB, comunicou que o governo vai impor a antiga taxa de antidoping de 14,8% para o leite da União Europeia e da Nova Zelândia. Somando essa taxa antidoping de 14,8% e mais a taxa atual de importação Lisete, que está em torno de 28%, totalizará astronômicos 42,8% de imposto sobre o leite importado. O produto esse é essencial na mesa dos brasileiros. Tal medida esta, conhecido como protecionismo, afetará os consumidores de baixa renda, aumentando os preços no supermercado. É uma medida que contraria o discurso de abertura comercial por parte do governo e pode prejudicar a competitividade. Ao optar pela proteção de determinados grupos, o governo acaba prejudicando os próprios consumidores. Por exemplo, no livre mercado, não há sob taxação de produtos importados. Automaticamente, a sociedade se beneficia com mais produtos e preços baratos por causa da competitividade existente no mercado que se cria no livre comércio, obrigando os produtores a diminuir o custo e a inovar. Já no mercado fechado, o efeito é ao contrário. Com pouca competição, os produtores vão trabalhar com altos preços, além de não precisar investir em ganho de produtividade, eficiência e qualidade, e também na redução de custos e inovação tecnológica. Concluindo aqui, Lisete, o meu comentário de hoje, dessa sexta-feira, o regime de livre mercado com todos os países, teremos à disposição um número maior de bens de mais qualidade e tecnologia. Um abraço a todos os ouvintes do programa Empreender com Sucesso. Até semana que vem. Até logo. Aqui quem falou era o Pedro Henrique Zap. Ouvimos, então, um comentário de Pedro Henrique Zap, que é o nosso comentarista de todas as sextas-feiras, está fazendo história aqui na Rádio Membuí, já está também no programa com o Tiago Nunes, às sextas-feiras, falando um pouco do mercado financeiro, e também no Empreender com Sucesso. Então, aí, se você quiser ouvir novamente, você pode acessar a live, que você vai poder acompanhar novamente o comentário do Pedro Henrique Zap. Mas nós estamos, então, aqui ao vivo pela live do Empreender com Sucesso, e vamos falar um pouquinho sobre o Isnara Amaral. O Isnara Amaral, que é aquela pessoa que trabalha com o ambiente básico. O ambiente básico, ele esteve aqui, fez uma palestra muito bacana, e as pessoas, muitas vezes, não acreditam na importância da energia do ambiente básico. O ambiente básico é onde a gente fica, onde a gente trabalha, na nossa casa, na nossa empresa, né? Então, a gente tem que fazer uma análise. Qual é a relação do nosso ambiente básico com doenças, com distúrbios do sono, com o câncer, né? Por que a gente fica com estresse, com depressão, com insônia, com cardiopatias? Às vezes, porque temos problemas com a nossa energia. E a energia do ambiente, ela interfere nos nossos relacionamentos pessoais, tanto com os nossos colegas, como com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E o fluxo da energia do ambiente também interfere nas finanças pessoais e nos negócios. E o Isnara Amaral, ele trabalha muito nessa área, ele é gestor ambiental, ele é especialista em qualidade do ambiente. E ele faz vários trabalhos, palestras pelo Estado em todo, Estado todo, e também faz aquele trabalho personalizado para a sua empresa, onde você, ah, estou com um problema na minha empresa, os negócios não andam, o clima dos meus funcionários não está legal. O Isnar vai até a sua empresa, ele vê como é que está a sua energia, ele vai fazer um trabalho super bacana, né? E ele faz questionamentos, você ou a sua família, ficam doentes aí, sofrem doenças frequentemente, ou muitos problemas com os negócios, ou com a sua equipe, ou se seus objetivos pessoais e profissionais não se concretizam, sua empresa está em um local onde outras já fracassaram, tudo isso tem que analisar. O Isnar faz esse trabalho super bacana. E além disso, o Isnar, quando ele trabalha nas palestras dele, ele entrega, né, uma coisa que é muito boa, que são os gráficos quânticos de proteção para você usar no seu carro, na sua cama, outro local. Eu uso aqui no meu celular, o gráfico quântico do Isnar, e uso também na minha agenda, e tem me ajudado muito, né? Então, vale a pena você conhecer. Entra na página do Ambiente Básico e que você vai conhecer o trabalho do Isnar Amaral. Ele faz palestras aí por todo o estado, né? Então, você pode aproveitar para conhecer um pouco mais do trabalho, né? Porque, na verdade, tem que também reorganizar as energias, reorganizar o nosso trabalho, né? Então, é muito importante. Então, deixe aí de acompanhar, de seguir Isnar Amaral na sua página lá no Facebook, né? Então, você entra em Ambiente Básico, você vai saber tudo. Ambiente Básico é onde a vida acontece, né? Todos os dias. É aquele ambiente residencial saudável, aquele ambiente empresarial favorável, e também o ambiente pessoal e de sucesso, que a gente precisa, né? Que é muito importante. Então, não deixe de fazer isso. Esqueci de falar para vocês hoje, eu acho que a maioria já sabe, mas vamos relembrar, que nós já estamos aí com 165 mil visualizações das nossas lives no Empreender com Sucesso, e você também pode fazer parte desse trabalho. Tivemos aí um evento fantástico, que foi o aniversário da Rádio Membuí, lotou esse estúdio, foi muito bacana. O próximo evento vai ser sobre mulheres empreendedoras no dia 8 de março. Se você é uma mulher empreendedora e tem uma história bacana para nos contar, pode entrar em contato comigo. O meu WhatsApp é 9-9-6-4-4-4-6-4-7-6. 9-9-6-4-4-6-4-7-6. Para você contar essa história de sucesso aqui no Empreender com Sucesso, porque a gente vai fazer uma programação mensal. Todo mês a gente vai trabalhar as mulheres empreendedoras. Óbvio que junto com as nossas pautas normais do dia a dia, né? Então, se você tem alguém para indicar, nos indique, mas passe para o meu WhatsApp. Então, vou retomar, então. É 9-9-6-4-4-6-4-7-6. Vou colocar ali na live o meu contato. 19 horas e 37 minutos e nós estamos aqui ao vivo no nosso programa Empreender com Sucesso, né? Esperando os nossos convidados que ainda não chegaram, talvez por causa da chuva, que o tempo deu uma mudança, deu uma esfriada, né? E talvez o pessoal não conseguiu chegar ainda, mas a gente segue aqui, porque a gente tem muitas informações, muita coisa interessante para passar para todos vocês e vocês podem estar nos acompanhando. E nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso com Lisete Freles. E membro IFM. Uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Entrem férias com pneus novos. Confira essa super oferta da Mademax Pneus. Capacitar, ensinar, capacitar e ensinar. Características que devem ser incansáveis para o varejo. Acredite. Quer ajudar a sua equipe a vender com conhecimento? Busque as ferramentas certas. Sejam bem-vindos ao bate-papo com Morango Gomes no Empreender com Sucesso. Consultora de imagem, personal stylist, palestrante profissional, cursos, workshops, mentoria, orientações de moda e tecnologia da moda. Morango Gomes no Empreender com Sucesso. Santa Maria está de volta na rota dos grandes shows. Vem aí! Zé Neto e Cristiano, o maior show nacional do momento. Dia 17 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova, em uma mega estrutura. Zé Neto e Cristiano, a dupla que arrasta multidões em um show emocionante. Mais informações, 55-999-718919. Patrocínio, Beltrame Supermercados. Realização, Morfine e LG Produções Artísticas. Para nós, o futuro não é um lugar a ser alcançado, é o agora do fato. A atualidade do presente. Ligue e leve a imembuir com você. No app, no site, nas redes sociais e no rádio 101.9. Aonde está a notícia, está a pioneira. Imembuir, no FM 101.9. Há 77 anos. Brita Pinhal, 45 anos. Uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos. Nossa matéria-prima é o basalto. Nossa referência é a solidez nos negócios. Dr. Diego Rumo, cardiologista. Qualidade de vida é viver feliz. Alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade. No fone 3317-3213. Dr. Diego Rumo. Achei um novo jeito inteligente de aprender matemática. Eureka Clínica de Estudos. Claro, como não pensei nisso antes. Eureka Clínica de Estudos em Matemática. Compreensão de conceitos e procedimentos. Diferente de decorar fórmulas e regras. Ligue 3317-6669. Visite, conheça, pergunte. Na Duque 891B, bem na esquina com Andradas. A compreensão, a criatividade e o entusiasmo levam à emoção da descoberta. Eureka Clínica de Estudos em Matemática. Atenção você que sonha em fazer seu implante e tratamento dentário. A Clínica Davante traz para Santa Maria o maior evento de implantodontia da região. Mais de 25 profissionais envolvidos estarão atendendo em Santa Maria, Santa Cruz e Lajeado. Durante um grande plantão, que ocorrerá no dia 9 de fevereiro. Tenha acesso a uma equipe que é autoridade no assunto, com selo internacional em implantes dentários. Não perca essa grande oportunidade de melhorar sua qualidade de vida e diga adeus às próteses móveis. Garanta seu horário e agende sua avaliação no telefone 3347-7882. Serasa oferece em Santa Maria Certificação Digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit. Rua Alberto Pasqualini 56, Sala 504, Edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até 3 vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável? Como está sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visoto no Facebook ou Whats 999-16-1791. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h. Ótica em loja Outlet? Sim! Em Santa Maria, a inovação é o lançamento do Centro Ótico Outlet. A primeira, a única na região. Centro Ótico Outlet. Preços econômicos, produtos de qualidade. Centro Ótico Outlet. Uma nova proposta aos usuários de óculos de grau e óculos solares. Vale a pena conferir. Economia com preço e qualidade de fábrica. Centro Ótico Outlet, na rua Astro Gildo de Azevedo, número 31. O que é o ambiente básico? O que é a reprogramação quântica do ambiente básico? Onde se aplica esta técnica? Quais os efeitos esperados a partir desta técnica? Como as pessoas podem saber mais detalhes sobre esta técnica? Acompanhe respostas a essas questões com o Isnar Amaral. Especialista em análise de impacto e reprogramação quântica no ambiente básico. Todas as segundas e sextas-feiras, no programa Empreender com Sucesso, a partir das 19 horas. Em 2019, cuide das vibrações de energia no ambiente que você passa a maior parte do tempo. Imembo IFM. Uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. 9 horas e 44 minutos. Nós estamos de volta aqui no Empreender com Sucesso. Hoje, nessa sexta-feira chuvosa, né? Uma chuvinha gostosa, mansa, calma. Deu uma esfriadinha. Melhor que aquele calorão que a gente estava aí nos últimos dias. E nós estamos de volta, então, aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. E lembrando, gente, que a GPSnet está procurando, ela está selecionando pessoas. Gente, olha a vaga e vale a pena que eu conheça o ambiente da GPSnet. Ela está procurando profissionais para preencher vagas na região. Pessoas que pensem e sonhem em grande, pessoas como você. As vagas são para a contratação imediata. Contam com os benefícios de vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, internet, telefone corporativo e outros benefícios, além do salário, é claro. Inscreva-se lá, então, pelo site www.avato.com.br. Não deixe lá de se inscrever, porque o pessoal está precisando, então, de pessoas que querem trabalhar. E se você não está trabalhando, é uma ótima oportunidade de conhecer uma empresa de ponta aqui em Santa Maria, que faz um trabalho muito bacana aí e que você pode, então, estar participando com eles. Mas eu quero dar a boa noite aos nossos convidados de hoje e, com muita satisfação, recebendo o pessoal aí, eu quero começar dando o boa noite, então, para o Paulo Carbone dos Santos, que está aqui conosco, que a gente vai falar um pouquinho hoje de empreendedorismo social, falar um pouco de projetos e de coisas boas que Santa Maria desenvolve. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lisete. É um prazer a gente estar aqui com vocês, né, a todos os teus ouvintes que estão em casa. A gente vem vindo sempre batalhando, lutando pelo projeto, com uma vida melhor, para dentro das nossas comunidades, através de percussão e dança. E a música em si, né, com a parceria que vem vindo, essa agorizada maravilhosa, que estão dando um baita de um apoio, para a gente fazer esse evento, que é um evento, assim, magnífico, foi criado lá em casa, de muita gente que passou por esse projeto, nós fazemos essa realização com a minha filha, a Rochelle, o Ronald, a minha nora, o meu genro, e os colegas da noite, da música, da gente que gosta da arte. E se a gente sabe que a arte, hoje em dia, é uma dificuldade, nossa cidade, como uma cidade de cultura, deveria ter mais um avanço, mas o avanço dá através de vocês, da mídia, que nos dão esse espaço, que a gente agradece muito, né. Eu, como eu fui já envolvido em carnaval, com a Santa Marta, a Camubi, com a minha comadre, uma abração para ela, você está me escutando, a minha querida Raquel Bernardes, minha comadre. Esteve aqui conosco, uma pessoa sensacional, grande abraço, Raquel, eu estou te esperando aqui novamente, né, porque a gente ficou de muita coisa para a gente conversar ainda. E a minha filha pode te explicar mais sobre esse projeto, que eu sou só uma âncora para ela, né, porque eu sou mestre de bateria, né, desde os meus 22 anos, né, envolvido com carnaval, queria também agradecer a esse pessoal do carnaval, que está nos dando o apoio, com garra, sabendo que o nosso trabalho é sério, é sólido, veio para ficar com essa, bah, esse rapaz do hotel Fazenda, incrível, incrível, incrível. Rafael Egídio Roviar, e está nos acompanhando aqui. O Rafael, eu queria, bom, vou ter oportunidade de agradecer ele, com nossos patrocinadores, apoiadores, e a comunidade de si, que está enganjada, que nessa festa a gente vai arrecadar essa verba para a gente comprar instrumentos, para poder dar os primeiros passos, e no espaço que ele nos deu. Tu quer falar, minha filha? Pois é, a gente tinha um sonho, eu e o meu irmão, porque a gente já fazia parte de projeto social, né, desde pequenos, porque a gente foi criado em escola de samba, né, então a música está no nosso sangue. Daí a gente trabalhou na OCA, né, dando monitoria nas escolas, através do projeto Mais Educação, e eu e o meu irmão Ronald, a gente queria fazer um projeto social com a nossa comunidade, porque eu moro ali perto, né, na rua 8 de junho, e daí a gente conversando lá, e aí a gente resolveu fazer um bloco de carnaval, para convidar nossos amigos para participar, e daí a gente, bah, a gente, vamos fazer esse evento, mas aonde, e o meu pai, ah, a gente mora aqui perto do Hotel Fazenda, vamos lá conversar com eles, ver como que a gente faz. Só que estava fechado, e nós passaram o contato do Rafael, e daí a gente marcou uma reunião com ele, foi conversar com ele, e daí a gente falando do projeto social, dos nossos sonhos com ele, e ele adorou as ideias, né, e a nossa apoiadora agora, para a gente fazer esse projeto durante um ano, né, no Hotel Fazenda Pampas, o nome do projeto é Encontro das Artes, né, que a gente vai trabalhar a princípio com dança e percussão, por enquanto. Aí a gente tem o apoio da Raquel, da OCA Brasil, né, que está cedendo uns instrumentos da OCA para nós começar o trabalho com a nossa comunidade. E através desse evento, que a gente vai fazer agora, dia 23 de fevereiro, a partir das seis horas, toda a verba arrecadada é em prol desse projeto que a gente vai fazer lá. Então, a nossa festa é beneficente, e os grupos que vão fazer parte desse evento, né, que é o DJ Júlio César, Daquele Jeito, Amizade é Tudo, Natasha, Leandro Sá, Conversa Fora e Apresentação do Bloco, são tudo nossos parceiros para que esse projeto aconteça durante o ano, né. Olha que bacana, e aí quando eu sempre falo aqui no Empreender com Sucesso, eu falo sempre, a palavra do momento é parceria, precisamos de parceiros e parceiros que realmente possam nos auxiliar, possam compartilhar, possam estar perto, né. E o Rafael Egídio realmente é essa pessoa agregadora, tanto que hoje até conversei com ele, mandei o post, e ele disse, ai, obrigado, Lisete, obrigado, minha amiga, por dar essa oportunidade para o pessoal. E eu sempre falo que o empreendedorismo dentro do nosso programa não é só o empreender, as pessoas acham que empreender é abrir um negócio, mas nós temos o empreendedorismo social, o esportivo, enfim, tem muita coisa bacana. E que bom que vocês estão resgatando, né, além de que tu fosse do Cuica, né. Fui, quando era mais nova. Participei uns dois anos lá, aí depois abriu essa oportunidade de eu ir para a Oca, porque eu gosto muito de dançar, e lá tinha dança e percussão, né. Então eu podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que legal, olha, muito bacana. E vai acontecer esse pré-carnaval de vocês no dia 23 de fevereiro. E as pessoas que querem participar, como é que elas fazem, assim, ó, tem um ritual, ó, tem que ligar para quem, marcar, como é que é? Tem a nossa fanpage, né, bloco na folia, lá tem os contatos dos nossos promoters para comprar ingresso ou nossos abadás, que a gente está vendendo a 45 reais o abadá, aí já é o ingresso, a entrada é franca. E daí, qualquer dúvida, tem a Karina Santini, né, que é a nossa promoter. Temos ingressos com a Dani. E, aliás, muito articulada, viu? Então, todas as informações é só entrar na nossa página no Facebook, né, que a gente está sempre online, está sempre respondendo. E a gente quer que bastante pessoas venham participar, né, por causa que o nosso bloco é bem familiar, né, porque esse evento começa a partir das 6 horas da tarde. Temos parceria com os food trucks, né, lá. Olha! Então, a entrada é franca para as crianças e ir lá para o Carnaval com nós, né, a partir das 6 horas. E vai das 6 horas até que horas? Não tem horário, assim. Elisete, é 6 horas da manhã. Os adultos. É uma festa que é beneficente. E a gente quer agradecer essa parceria desse pessoal que vai lá, está se dispondo a trabalhar com a gente sem ondas nenhum, sem custo, né, com a sua livre, espontânea vontade, fazendo também da sua arte, mostrando que, através da arte, um pode ajudar o outro. Perfeito. A gente está sendo solidário, é que nem vocês aqui nos recebendo em braço aberto. A gente agradece muito, muito mesmo, que só através da mídia que a gente pode mostrar que tem gente que trabalha sério, que faz alguma coisa olhando para trás, né? É verdade. Isso é muito importante porque hoje, se a gente olhar, tirando esses projetos que já teve, fizeram sucesso, infelizmente, muitos professores não puderam ficar aqui, que eles também têm suas vidas, não puderam dar continuação, eu fico orgulhoso por o meu filho, a minha filha, a minha nora, o meu genro, os outros meus gêmeos pequenininhos que estão em casa, que também vão ser o futuro deles, que estão com oito anos, o Robert e a raiz, façam também a mesma coisa que os outros irmãos deles estão fazendo. E que bom preservar a cultura, né? Eu acho que isso é o bacana, né? De tudo isso, assim, de poder preservar e também para mostrar para as gerações mais novas, né? Tudo que pode ser feito e eu acho que isso faz toda a diferença, no momento de se fazer um projeto com seriedade, né? Com competência, com parceiros, o Rafael é um baita parceirão lá, é um local super bacana, é perto de onde vocês residem, né? E aí fica o convite, pessoal, para quem quiser participar, ó, dia 23 de fevereiro, lá no hotel Fazenda Pampas, tá, gente? Ainda a gente daqui a pouco vai fazer mais, passar os contatos e olha só, quem está nos acompanhando aqui no Empreender com Sucesso, Diego, as duas pessoas primeiras que te ligarem vão ganhar o ingresso para o pré-carnaval que vai ser no dia 23 de fevereiro, bloco na folia e você vai poder cair na folia mesmo, vai se divertir, vai curtir. Então, quem estiver ligadinho aí e quiser concorrer, é só ligar que o Diego vai estar, então, anotando o nome e o contato do telefone para depois você poder retirar aí o seu ingresso. mas, vamos falar mais um pouquinho sobre esse projeto, né? Então, vocês têm uma data determinada, bom, acontece o evento e depois vocês têm uma data para já começar a trabalhar? Sim, acabou o evento, né? A verba toda arrecadada para a gente comprar material e assim que começar as aulas a gente quer fazer parceria com as escolas. A princípio, nós queremos começar no sábado porque só tem eu e o meu irmão Ronald para dar aula, né? A gente está conseguindo parceria com os nossos outros colegas também que trabalharam com nós. Então, a princípio, a gente começa nos sábados e abrindo para a comunidade para ser com nós. E vocês imaginam quantas pessoas, assim, por turma, como é que funciona? É, a princípio, a gente não imagina o número porque a gente sempre dê aula para 30, 40 crianças, assim, sabe? Então, a gente já está acostumado, está sempre nessa correria porque a gente sempre estava em agitação com os projetos e a gente ficou parado dois anos, né? Quase sem fazer projeto nenhum e aí dá aquela saudade porque é muito bom trabalhar com criança, né? E adolescente, né? Você se sente mais vivo porque a gente está sempre naquela atividade, sempre na correria. Então, a gente acabou parando em função que a gente seguiu outros ramos, né? Aí faltava alguma coisa, a gente estava se sentindo triste, eu e ele, né? Porque faltava alguma coisa porque ele virou empresário, né? E ele diz, ah, está faltando alguma coisa. Ele chegava lá em casa e dizia, pai, está faltando alguma coisa porque ele tem um grupo de pagode, mas não é aquela coisa porque a gente se criou desde pequeno, né? Elisete, como tu sabe, a gente tem uma vida, a gente procura ver família e fica sempre os sonhos da gente, né? E eu disse para o meu filho, não pode deixar o teu sonho ficar para trás, vai ser que não é uma pessoa frustrada, tanto um quanto o outro, os sonhos de vocês não vão interferir em nada e vocês vão conseguir ajudar a comunidade. O quê? Tem todos que vão participar junto com a gente, vão virar músicos, vão virar artistas, mas vão ter uma direção, um senso de responsabilidade e de um trabalho conjunto. É o que interessa, né? Como nós pais, eu principalmente, eu sou mestre de obra, né? Eu quero dar também monitoria para os pais para ajudar, como se liga uma lâmpada, fazer um projeto família, né? E espaço nós estamos tendo, queremos agradecer mais uma vez ao tal Rafael por estar nos dando essa oportunidade, um grande empresário, um empresário magnífico, ele e mais outros que estão aí nos ajudando, nos apoiando, né? Não vou fazer mergendade, mas quero agradecer a Quasa, quero agradecer a Alfa, Nunes Tour, né? Esse pessoal, eu tenho mais ouro. O Grupo Agrimec, o Grupo Agrimec, o RMS, são ilusos, né? Que acreditaram no nosso trabalho e estão apostando na gente, porque sabe, conhecem o meu caráter, meu, da minha família, que a gente sempre lutou pelo carnaval, por alguma coisa melhor, e algo, e então, a gente criou esse bloco para quê? O fundo para arrecadar fundos, né? Arrecadar para quê? Para dentro de um projeto, não é para ir lá para dançar, para pular, para estravasar, não. A verba da festa, projeto, for viajar, vão gastar do seu dinheirinho, vão lá, aí vão, nós realmente, nós vamos fazer a nossa festa, sabe onde? em Jaguari, ali, todos os 50 que estão agora, nós temos quase 60, 70, né, Karina? Vendidos, já de camisetas, todo o pessoal nosso conhecido que estão empenhados no nosso projeto. Aí, dentro, aí a Rochelle vai montar mais monitores, Ronald, Karina, dando assessoria maravilhosa, né? O Everton, então, é por aí que se começa, tem que ter o primeiro passo. É, e ouçam a voz da experiência, gente, ó, porque, na verdade, o seu Paulo Carbone do Santos já tem aí uma vasta experiência, né? E a importância disso tudo é de a gente poder propagar todas essas coisas boas. É que quanto mais a gente agregar pessoas em volta da gente que possam nos auxiliar para que a gente possa ajudar socialmente de alguma forma as pessoas, isso não tem preço. Então, você que está pensando, ah, o que eu vou fazer lá no dia 23? Gente, vai lá no evento, vai lá participar, vai lá se divertir, vai conhecer o projeto, né? E é importante também saber como é que são os critérios para aquelas crianças que querem, tem uma idade, como é que funciona para quem vai querer participar do projeto, tem idade, e tem algum pré-requisito, assim? A princípio, tem que estar frequentando a escola, né? A gente sempre se... Eles vão ter que ser, eles vão ser monitorados. As suas notas, as notas, frequência no colégio, frequência no colégio, professora, um currículo deles, vai ter que ser perfeito. É que, na verdade, para a pessoa poder participar, para a criança, ou o jovem poder participar, ele precisa estar com a frequência em dia no colégio, e ele também precisa ter boas notas, né? Que é um pré-requisito para, tipo, como se fosse um presente, digamos. Tu tem boas notas, então tu tem o poder de poder participar do projeto social, né? Porque, às vezes, muitas coisas, muitas vezes acontece da criança não ter um incentivo, às vezes, ela quer participar de projetos, mas não ter um incentivo. Ali na escola, não, a escola já vai incentivar ela. Tu quer participar? Tu tem que ter boas notas, tu precisa ser uma pessoa frequente na escola, né? Porque, senão, não tem um porquê, né? Também. A gente quer melhorar um pouco a vida dessas crianças, né? Levar um pouco de cultura também, né? E isso é um estímulo bacana, porque, na verdade, assim, a partir do momento que vocês colocam isso como uma regra, como um limite, a criança realmente, que quiser participar, ela vai se esforçar na escola. E esse também é o intuito de que ela se esforce, né? E que ela possa cada vez estar melhor, né? Dentro do seu, dentro da sua escola, poder participar mais, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim. Que bacana que vocês tiveram essa iniciativa. A gente fica, assim, muito feliz, né? De conhecer. E também quero já convidá-los para depois do evento a gente conversar novamente para ver como é que foi e também acompanhar esse projeto aqui no Empreender, de a gente poder divulgar para a comunidade, né? Eu acho que essas coisas fazem a diferença, porque a comunidade, ela tem que saber das coisas boas que tem. E aqui no Empreender, nós temos um lema, divulgar coisas boas, porque coisas ruins já tem demais. É verdade. Então, aqui nós não divulgamos coisas ruins, nós divulgamos as coisas que são boas e que podem ajudar de alguma forma a sociedade, as pessoas que estão aí se esforçando, que estão empreendendo, que estão buscando alguma forma de ajudar as pessoas. Então, acho que vocês, assim, estão de parabéns aí por esse projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso, né? E eu gostaria que tu colocasse, não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, Rochelle, sobre o evento ou sobre o projeto. Fica bem à vontade. Então, o projeto está aberto para toda a nossa comunidade de Camobi, né? O nosso evento acontece, então, dia 23 de fevereiro, a partir das 6 horas, no Hotel Fazenda Pampas. E lembrando que o nosso evento é beneficente em prol do nosso projeto Cia Encontro das Águas. Eu queria te agradecer, Lisete. Foi um prazer te conhecer maravilhosamente, né? Porque a voz do rádio é onde que se alcança, lá no cantinho, né? E todo mundo nos ouvindo que vai lá nos prestigiar com a confiança, com a certeza que a gente vai voltar aqui e vai te mostrar resultados. O nosso projeto, a gente pensa futuramente, ele vai crescer, ele vai alcançar bastantes bairros da nossa Santa Maria, rica, amada Santa Maria, através de vocês, né? E desse pessoal maravilhoso que está aí nos escutando, estou convidando, eu, o mestre Giovanni, muitos me conhecem também com o Kojak, e a gente vai pegando um monte de apelido aí pelo trecho, né? Desde mestre Bateria, estou com o meu pessoal aí da Santa Marta, mestre Balim. então é emocionante, é bom estar de volta, sabendo que meus filhos vão seguir o meu legado, né? Ainda tem mais uma sferinha também para seguir e dizer que acho que eu fiz um bom papel para essa sociedade, montando esses filhos maravilhosos que eu tenho, Rodrigão também, empenhado, em seguida vão ter um engenheiro aí também para nos dar no apoio. E essa minha nora maravilhosa, que é publicitária, é ela que faz o nosso desenho. Sim, ela que fez os contatos comigo aqui, né? Olha, e o meu genro lá, meu motorista. Então, olha, e agradecer a ti, esse teu pessoal maravilhoso aí nos acompanhando, nos dando um apoio. E com certeza, a gente vai sair daqui cada vez mais orgulhoso, com mais força de vontade e mostrar que quando a gente quer, está certo, com apoio, com parceria e com seriedade. Olha, só para dizer para vocês que está conosco aqui o Tiago Martins Ferreira, a Vera Lúcia Quinto, Brutti, a Cleusa Moretti, Glauber, Matheus Priebe, Bervaldi, Irene Bittencourt, Jurema Muniz, Miguel Duarte, Deise Benete Carvalho, Eva Aparecida Agostinho, Daniel Bernardo, Eunice Costa, Maristela Fonseca, Lucy Gomes, Gilson Leandro Medeiros Estefanon, Alberson Francisco de Medeiros Soares, Rose Maria Santos, Elida Souza Rodrigues, aqui na outra live está com muitos recados aqui, aqui nós temos recados também aí da Vera Ortiz Braga, vamos ver quem mais, o Cláudio Dornelis, o Volney Lima também está conosco, a doutora Lurdinha Pinto Trindade, ela que é pediatra, nos acompanhando aqui também, Paulo Epstein, empresário, Sinita Dias, Cleusa Moretti, Nara Brasil, ela está perguntando sobre o brinde, Nara, o seu brinde, você pode pegar segunda-feira na Secretaria da Rádio Membuí, o Ney Franchico Pires conosco, a Nelise da Silva Trelha, o Amarildo de Paiva, que é comunicador, o Marcelo Chagas, que é o nosso delegado do Cresci, o Márcio e a Cátia Santos, que são da rede de ótica e joalheria aqui de Santa Maria, são empresários fantásticos, e eu quero fazer também um apelo a vocês que são empresários e que estão nos acompanhando, se vocês puderem auxiliar de alguma forma para que esse projeto realmente se concretize, faça a sua parte, quem sabe vocês possam comprar alguns ingressos, distribuir para os seus funcionários, de alguma forma poder contribuir, porque quando a gente faz o social, isso faz bem para a gente, então fica a dica aí, peço para você que está nos acompanhando ou que vai ver a live depois, que possa entrar em contato com o pessoal e ajudar, auxiliar, dê um benefício, um prêmio, porque nem sempre é só o dinheiro que o funcionário quer, às vezes ele quer alguma coisa diferente, e que tal você presentear o seu funcionário com essa festa bacana para que ele possa participar e você vai estar colaborando aí com esse projeto tão bacana. Como o nosso pessoal participa mais pela live, pessoal, eu vou fazer o seguinte, esses dois ingressos que estão aqui, ao final da noite nós vamos pegar todas as lives e quem escrever alguma coisa sobre esse evento do pré-carnaval, nós vamos escolher os dois melhores e a gente vai então dar os ingressos para as duas pessoas que colocarem ali na live o seu nome, falar um pouquinho do... se você conheceu o projeto Cuíca, se você tem interesse de conhecer esse projeto, e você então vai estar concorrendo a esses dois ingressos. Mas fica a dica aí, vamos fazer a nossa parte e ainda vamos aproveitar para nos divertir, unir o útil ao agradável, não é, pessoal? Verdade. Verdade. e para a gente terminar para enfatizar, comadre, obrigado por tudo, né? Estamos seguindo o legado do meu compadre Renan através da OCA, OCA Brasil. A gente trabalhou junto, o Ardo, valeu a pena e onde é que ele estiver, nós vamos continuar essa trilha e vai valer a pena. A OCA sempre vai estar no nosso lado e agora a gente vai ir junto com nossos filhos, né, Raquel? Ver eles brilhar num projeto sério e é o que a gente pretende da senhora, Dona Rochelle. Um abraço para a minha presidenta que está em casa e que não pôde vir que está um pouquinho a minha mão meio engripada, a Dona Maria, né? E da senhora e o Ronald, hoje eu digo aqui no ar, numa rádio, eu como pai, orgulho. Eu como, olhando vocês, cobrança. Perfeito! E vou cobrar também que vocês possam vir aqui nos trazer os retornos. O Mark Gerland está dizendo Boa noite, Lisete, parabéns pelo programa maravilhoso. Fiquei muito feliz por ontem de conhecer essa pessoa maravilhosa que você é. Mark, muito obrigada, você que é uma pessoa espetacular e que veio aqui nos contar um pouco da sua trajetória. Mas nós já estamos estourando o nosso tempo, eu quero agradecer o seu Paulo Carboni do Santos, quero agradecer a Rochelle Lencina do Santos, a Karine Santini e a Moreira que fez toda essa aproximação e o Everton Cristo da Silva também, todos vocês e desejar que esse evento seja um sucesso e que a gente possa depois então estar comemorando todo esse sucesso e fica a dica que o empreendedor vai se engajar aí também para ver com os nossos empresários o que os empresários podem fazer aí para auxiliar esse projeto. Então, fique ligadinhos aí que a gente vai estar falando daqui a uns dias um pouco mais aí sobre esse projeto e você que então está nos acompanhando vão participar aí, apresenteie o seu funcionário, vá lá conhecer o projeto, vale a pena. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Deus sempre te ilumine, viu? Obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui. Não podemos deixar de mandar um abraço para o Rafael, né? Está nos apoiando bastante, né? Rafael é show de bola. Então, nós vamos agradecendo a vocês, nós vamos ficando por aqui. Pessoal, vamos encerrar essa live e depois do comercial vamos iniciar uma outra live com os próximos convidados dessa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Estamos apresentando Empreender com Sucesso com Lisete Freles e membro IFM com Lisete Freles